A partir de hoje, nossas noites ganham mais emoção a partir das 15 para as 11 da noite. Tem a pré-estreia de A Grande Conquista, o novo reality da Record TV 100% manipulado por você. O único em que o público decide quem entra e quem sai. Ontem nós recebemos aqui a apresentadora Mariana Rios, que adiantou a dinâmica do jogo que terá os primeiros 16 participantes revelados hoje. E agora nós vamos até o estúdio da pré-estreia, com a repórter Ana Paula Neves, que vai mostrar ao vivo todos os preparativos para essa grande noite. Não é isso, Aninha? Bom dia para você! Oi, César! Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Hoje em Dia. Eu estou aqui no complexo de estúdios da Record TV e posso dizer que a empresa é grande. É grande, gente! Estou pertinho do Hoje em Dia, só que longe, tá? E como reinventar? É a marca dessa emissora? Agora, prepare-se para o que está por vir. Eu vou mostrar para vocês o estúdio da pré-estreia da Grande Conquista. Primeiro puxando essa porta pesada, que é assim que a gente protege os nossos estúdios aqui na empresa. A identificação do estúdio é por letra. Então, esse é o estúdio K, onde vai acontecer a pré-estreia de A Grande Conquista. Vamos entrar aqui, colega, por favor, eu vou manter o mistério. Isso! Aqui é a arquibancada. A gente vai revelando tudo detalhadamente, mas aos poucos. Então, nessa arquibancada, cerca de 60 pessoas, entre convidados e também público inscrito, vão ficar de pertinho aqui acompanhando toda a emoção dessa pré-estreia. E por que vai ser emocionante? Conto já! Ah! Neste outro espaço, ficarão os jornalistas. Seis jornalistas, bem conhecidos do público, por serem polêmicos, diria até que provocativos, estarão aqui levantando a ficha dos participantes, sabendo de tudo, todo o passado dessa turma, para cutucá-los, digamos assim. Sob esse arco, nesse lugar muito bonito, a apresentadora Mariana Rios, que vai ficar como uma mediadora. Entre os jornalistas e os participantes, sim, 16 famosos, que vão se sentar exatamente aqui. Terão as plaquinhas com os nomes, que claro que a gente pediu para retirar. Não somos bobos de revelar quem estará sentado em cada uma dessas poltronas, mas estarão aqui esses 16 participantes, que vão se apresentar melhor, são famosos, mas têm que se apresentar, convencer o público de que merecem ficar, e também vão se defender, porque entre eles vai acontecer uma dinâmica, vão responder perguntas, enfim. A intenção aqui é convencer o público de que eles devem ficar no reality, porque dessa turma de 16 aqui, o público é que vai decidir os 10 que vão permanecer no reality, vão direto para uma segunda fase. Vlad Scosta, nosso cinegrafista, pode dar um geral no estúdio, vai um pouquinho para trás, vejam só que lugar lindo, está muito bonito realmente. Aqui a Record inovando nesse reality, que é um reality com formato inédito na televisão brasileira, e hoje a pré-estreia às 10h45 da noite. Lembrando que o comando desse reality aqui vai estar nas suas mãos. Então, exerça esse poder, meu bem. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Aninha, eu jurava que como excelente repórter que você é, você libera alguns nomes aqui para a gente, porque você já sabe quem são os participantes, eu tenho certeza disso, mas não revelou nada, não contou nada, mas está tudo muito lindo aí, lindo demais. Você não pode perder, hoje, 15 para as 11h da noite, tem a pré-estreia de A Grande Conquista. Mas antes, você confere outras novidades do reality na coletiva de imprensa, às 7h da noite, que será transmitida numa edição especial do programa de todos os programas, no canal do YouTube e também pelas demais plataformas do portal R7. Você não pode perder. Você não pode perder.